Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo. Nosso arcebispo Dom Alberto, que junto com os padres e diáconos de nossa Arquidiocese de Belém, que estão em peregrinação à Terra Santa. E desta forma, então, estamos substituindo nesses dias em que ele está na Terra Santa. Uma grande satisfação para nós, de modo particular, para mim, Padre André, de poder falar a você, cara irmão, cara irmã, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida de fé e à vida da nossa Igreja no dia a dia. Pensando no que falar nesses dias em que tenho a oportunidade de poder estar aqui no programa Conversa com o Meu Povo, pensava nas circunstâncias e no próprio clima que nós estamos vivendo nesses dias no que diz respeito à figura do nosso Santo Padre, o Papa Bento XVI. Todos nós sabemos que ele, então, pediu a renúncia do Ministério Petrino e, dessa forma, então, todos nós estamos acompanhando este tempo novo também na vida da Igreja, tempo novo pelo fato de que nós, como o próprio Papa Bento XVI e também como todos aqueles que estão acompanhando, quando dizem, com surpresa, nós acompanhamos este momento. Mas, ao mesmo tempo, na fé, nós entendemos que, de fato, tudo aquilo que diz respeito ao Ministério da vida do Papa e o Ministério Petrino tem fundamento a partir da Sagrada Escritura, a partir da tradição da Igreja e da qual, então, nós iremos explicar desde o seu ponto de vista histórico para que nós, então, entendamos como se dá ou como, ao longo da Igreja, nós acompanhamos o processo do Ministério do Papa na vida da Igreja, começando desde São Pedro até os dias atuais. E, dessa forma, nós iremos entender melhor, então, tudo aquilo que diz respeito ao clima que nós estamos vivendo, então, de espera do novo Papa, que virá e, ao mesmo tempo, rezando em comunhão com o nosso Papa Bento XVI. Nós, então, acompanhamos no período histórico da Igreja o que diz respeito à vinda de Jesus, à sua encarnação. Nós iremos partir próprio do ponto de vista histórico daquilo que hoje é o Ministério da Igreja, no que diz respeito à evangelização, no que diz respeito a tudo aquilo que nós somos hoje como estrutura. Jesus Cristo encarnou-se, Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, anunciou a boa nova do Pai. E, nisso, então, Ele reuniu em torno de si alguns apóstolos para que, então, esses apóstolos pudessem, junto com Ele, participando com Ele, o escutando na sua mensagem, vendo nos seus gestos e comportamentos aquilo que, de fato, o Mestre, ou seja, Ele, fazia. A partir daí, então, esses apóstolos foram aqueles que deram continuidade à transmissão da boa nova que Jesus anunciou. Ou seja, Jesus Cristo veio ao mundo, porém, Jesus Cristo não deixou nada por escrito. Ele anunciou, Ele falou, Ele realizou milagres, porém, não deixou nada por escrito. E, dessa forma, os evangelhos que nós conhecemos hoje e tudo aquilo que diz respeito à literatura cristã foram graças àquilo que os apóstolos iniciaram na tradição, ou seja, na transmissão da boa nova de Jesus e aquilo que depois foi conservado por meio dos sucessores dos apóstolos, desde os padres da igreja até hoje, o que nós conhecemos, que são os nossos bispos e o nosso Papa. E, dessa forma, então, nós entendemos melhor a dinâmica na qual este anúncio do Evangelho, até hoje, ele assume uma característica que nós chamamos ininterrupta, ou seja, assume uma tradição, uma mensagem que não mudou ao longo dos séculos, mas que ela continua na sua essência, a mesma aquela da qual Jesus, então, nos anunciou no seu Evangelho. Os apóstolos, então, tendo visto Jesus, tendo convivido com Jesus, depois que Jesus subiu aos céus, então, eles começaram a evangelizar, eles começaram a falar da boa nova de Jesus, já na catequese que se fazia na pregação, aos primeiros cristãos que começavam a converter-se, ou seja, os judeus, os próprios judeus e as pessoas que conviviam e ouviam a pregação dos apóstolos, então, começavam a converter-se e aderir àquilo que, então, era o cristianismo na sua base. Dessa forma, então, começaram-se as catequeses, as catequeses que são justamente as mensagens, as preparações que se faziam aos cristãos para que eles pudessem serem batizados. Daí, então, o tempo da mistagogia, assim chamado, o tempo na qual, então, essas catequeses eram feitas como preparação, justamente, ao sacramento do batismo, e daí, então, não havia ainda a necessidade de ter algo por escrito, até pelo próprio fato de que as testemunhas de Jesus ainda estavam vivas, os próprios apóstolos estavam vivos, e dessa forma, então, eles eram aqueles que tinham autoridade de poder dizer ou de poder transmitir aquilo que o próprio Jesus havia dito. Tanto é que, na formação das primeiras comunidades cristãs, eles, então, eram justamente a referência nessas comunidades. Eles eram os primeiros nos quais, então, todos os cristãos giravam em torno para que, dessa forma, se formasse, então, aquilo que nós chamamos das primeiras comunidades cristãs. A credibilidade do anúncio do Evangelho é graças à presença do apóstolo. Ou seja, o apóstolo, aquele que diretamente foi chamado por Jesus, aquele que diretamente acompanhou Jesus ao longo de sua vida, era aquele, portanto, que continuava e anunciava a sua boa nova. Porém, vendo-se depois que essas testemunhas estavam já começando a morrer, e, a partir daí, não se tinha mais um testemunho, poderíamos dizer assim, ocular, daquilo dos que acompanharam Jesus, dos que viram Jesus, começaram, então, a surgir o que nós chamamos de fontes literárias, onde já se começava, no meio das comunidades cristãs, a aparecer textos com mensagens de Jesus, mensagens que, justamente, tinham como base as catequeses. E, daí, então, os apóstolos, eles reuniram essas fontes e eles foram começando a aprimorar essas fontes e, daí, então, nasce aquilo que nós, hoje, conhecemos como os Evangelhos. Os Evangelhos, eles nascem em torno do ano 50, 60, depois de Cristo, aproximadamente, começam a ser organizados e, daí, então, tudo aquilo que nós temos hoje no que diz respeito à Sagrada Escritura no Novo Testamento já são as primeiras formas com as quais os apóstolos exerciam o ministério de ensinar na Igreja. Ou seja, daqui, meus irmãos e irmãs, é interessante os fundamentos e as bases que nós temos porque esses ensinamentos que eram dados aos apóstolos, que eram dados pelos apóstolos, esses fundamentos que, antes, eram por tradição oral, depois passam a ser escritos para nós são, já, os primeiros sinais do exercício do ministério de ensinar na Igreja, de evangelizar. Daí, então, é que nós percebemos que, diante de todas as correntes de pensamento que existiam naquela época, como os cristãos tinham, qual o critério que os cristãos possuíam de poder, então, dizer que aquela mensagem verdadeiramente era de Jesus, que aquela frase era verdadeiramente dita por Jesus e, daí, então, a credibilidade com a qual eles tinham como critério de acreditar ou não naquela mensagem que eles escutavam da parte de Jesus justamente eram os apóstolos. Os apóstolos, então, eram as bases, os fundamentos, era um ponto de unidade na qual os cristãos que se convertiam, os primeiros cristãos que nasciam, viam nos apóstolos, portanto, aqueles responsáveis e aqueles dignos de credibilidade para se poder acreditar, então, na mensagem cristã. É a partir daí, então, que os apóstolos, sendo referência nas comunidades cristãs, eles, então, são responsáveis também pelo anúncio do Evangelho, pela organização da própria comunidade. Esses apóstolos ainda continuam, se organizam, existe o primeiro concílio de Jerusalém no ano 70, que nós podemos ainda ler nos atos dos apóstolos. Tudo isso, então, são já os primeiros sinais do exercício do ministério da Igreja de poder ensinar por meio dos apóstolos. Só que a partir do momento em que os apóstolos, eles morrem, a partir do momento em que eles são martirizados, o que acontece? É claro que não se deixa o lugar vago, não se deixa o lugar vazio. É necessário, como nós percebemos já nos primeiros escritos das comunidades cristãs e até nos próprios evangelhos, sobretudo nos atos dos apóstolos, que nos dá uma descrição mais detalhada sobre a vida das primeiras comunidades, nós percebemos, então, que as comunidades não tinham que deixar o cargo do apóstolo vazio. e dessa forma, então, o que acontece? Eles substituem o apóstolo e a partir daí acontece um fenômeno que nós chamamos de sucessão apostólica. O que é esta sucessão apostólica? Justamente quando aquele apóstolo que era responsável pela comunidade e que depois, a partir de um certo momento, ele então não está mais, ele é substituído justamente por alguém escolhido pela própria comunidade para que possa assumir o seu lugar. Daí, então, nós percebemos, meus irmãos e irmãs, que esse sucessor do apóstolo é aquele que depois vai continuar a responsabilidade de ensinar a doutrina cristã. Acontece um outro fenômeno do qual é aquele da conservação da mensagem cristã. Ou seja, até então, os apóstolos eram aqueles que acrescentaram os ensinamentos de Jesus, o que eles lembravam, o que eles poderiam poder nos transmitir por escrito daquilo que eram esses ensinamentos. A partir do momento que morte o último apóstolo e a atribuição da morte do último apóstolo é dada a João por tradição. João, o discípulo que também, segundo a tradição, era o mais novo, então, sendo o último a ser martirizado, então, acontece aquilo que nós chamamos de conservação. Esses sucessores dos apóstolos, aquele que vem logo depois dos apóstolos, não tem mais autoridade de poder o quê? Acrescentar nada naquilo que tivesse sido a revelação dada a Jesus e que foi conservada e transmitida pelos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que nos transmitiram as palavras de Jesus, porém, com a morte do último apóstolo, nós não temos mais como acrescentar nada, mas, esse acréscimo foi justamente concluído com a morte do último apóstolo. A partir daí, então, acontece a sucessão apostólica na qual se transmite a mensagem cristã apenas conservando aquilo que nós encontramos. Isso nós iremos aprofundar um pouco mais no próximo bloco. Continue nos acompanhando aqui no programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre os fundamentos históricos para que hoje nós entendamos aquilo que é o Ministério do Papa, o chamado também Ministério Petrino, onde o Papa é aquele que até hoje é o sucessor do apóstolo Pedro, ao qual é confiada, então, a unidade e aquilo que nós vivemos na própria vida da Igreja. Nós falávamos, então, que nesses fundamentos históricos que nós estamos vivendo, estamos também analisando aquilo que é a missão da Igreja de ensinar. Estamos vendo o próprio dos fundamentos basilares daquilo que é o que nós hoje somos como Igreja, o que nós entendemos na figura dos bispos e mais ainda na figura do Santo Padre. Falávamos do Ministério de Ensinar na Igreja, do modo como isso nós já percebemos na formação das primeiras comunidades cristãs, onde eles já ensinavam a partir da formação do Novo Testamento, dos Evangelhos, nas catequeses que eram feitas aqueles que, então, se convertiam ao cristianismo e, portanto, recebiam o batismo. Quem eram aqueles, então, que podiam ensinar e ter autoridade de poder ensinar? E falávamos, então, que esses eram os apóstolos, pelo próprio fato de que os apóstolos, eles, então, estavam junto com Jesus, eles acompanharam Jesus, foram chamados por Jesus, para que, dessa forma, então, cada um deles, depois que Jesus sobe aos céus e eles recebem o Espírito Santo, então, espalham a Boa Nova no mundo, até então, conhecido. A cada um, então, é dada a missão de poder, junto de si, formar uma comunidade, daí falávamos, então, que as comunidades, elas giram em torno do apóstolo, o apóstolo que, portanto, é a referência de credibilidade da própria doutrina que nós conhecemos hoje na doutrina cristã, é graças aos apóstolos, porque Jesus, não tendo deixado nada por escrito, os apóstolos foram aqueles que, então, nos transmitiram a Boa Nova de Jesus. Falávamos, então, de dois fundamentos bases na vida da igreja, que é justamente a função de ensinar e aquilo que, depois, essa função de ensinar atribuída aos apóstolos. do momento em que esses apóstolos, então, eles morrem, nós temos aquilo que nós chamamos no segundo momento de sucessão apostólica, as comunidades que, então, substituem a figura do próprio apóstolo com o seu sucessor, aquele que ocupa o seu cargo na comunidade. E daí, então, acontece um terceiro momento no que diz respeito ao próprio fato de ensinar na igreja, é de que agora não temos mais acréscimos daquilo que é o que poderíamos dizer da mensagem de Jesus, até porque os únicos que poderiam nos dizer aquilo que Jesus de fato havia dito ou ensinado eram os apóstolos, porque eles viram e ouviram Jesus, acompanharam Jesus, eram seus discípulos. A partir de agora, nós temos os discípulos dos apóstolos, poderíamos assim dizer. aqueles que já entraram em contato com a mensagem cristã a partir da pregação dos apóstolos. E esses, então, já pelo próprio fato de que o que eles escutaram, o que eles aprenderam foi a partir da pregação dos apóstolos, acontece o que nós chamamos, então, de conservação da doutrina, ou seja, aquilo que nós também podemos chamar de tradição apostólica. ou seja, não se pode mais acrescentar nada na mensagem de Jesus ou da própria mensagem de Jesus, se pode apenas agora interpretar aquilo que Jesus havia dito de acordo com a realidade vivida naquela comunidade, como, por exemplo, fez São Paulo, nas suas cartas, se nós percebemos, São Paulo, ele já nos fala da mensagem cristã, do anúncio do Evangelho a partir da experiência pessoal que ele faz, com Jesus Cristo aplicando as comunidades, então, que são por ele formadas. E daí, então, ele não acrescenta mais nada daquilo que o próprio Jesus diz, mas, pelo contrário, ele fala em questões práticas e pastorais nas comunidades por ele formadas aquilo que era a mensagem de Jesus que foi anunciada. O conteúdo dessa mensagem justamente está nos Evangelhos, aquilo que Jesus falou, as parábolas, os milagres, os comportamentos de Jesus diante de certas situações, tudo isso é interpretado, portanto, pelos sucessores dos apóstolos nas comunidades. É claro que a missão na igreja de ensinar, ela continua, não é que ela se conclui com a morte do apóstolo, mas o seu sucessor é aquele que, portanto, continua essa missão de poder ensinar. Daí, então, nós percebemos que ao longo do tempo essas comunidades elas vão se formando, elas se tornam então grandes comunidades dependendo da cidade onde elas se encontram, até então no mundo conhecido como Palestina, mais precisamente em Jerusalém, depois São Paulo, é aquele que já vai alargar um pouco mais a própria pregação do Evangelho, ele possuindo naquela época a cidadania romana, então, ele pode se, ele tem mobilidade para poder ir até onde os apóstolos, por exemplo, não poderiam ir e dessa forma, então, ele também, a região da Ásia, hoje, a atual Turquia, a atual Grécia e até mesmo na Itália, na cidade de Roma, ele então começa a evangelizar e a formar comunidades, essas comunidades então, por onde São Paulo passa e os apóstolos também, formam-se grandes centros e comunidades cristãs, até então formarem-se aquilo que nós chamamos os cinco grandes patriarcados do mundo cristão ali formado naquele período, a comunidade de Jerusalém, a comunidade de Constantinopla, a comunidade de Éfeso, a comunidade de Roma, e daí, então, o que nós temos? Essas são as cinco, e Antioquia, desculpem, então, Antioquia, Jerusalém, Éfeso, Constantinopla e Roma, são as cinco grandes comunidades no período primitivo da igreja que encontramos grande fluxo realmente de cristãos, fluxos, por exemplo, de catequese ali, bem estruturadas, nas quais, então, nós vamos vendo e acompanhando nesse ponto de vista. Dessa forma, cada patriarcado, cada comunidade assim formada, tem também o seu sucessor apostólico, tem o seu representante, e esse representante, então, é chamado na igreja primitiva com alguns nomes que depois, hoje, foram traduzidos com o que nós já conhecemos. Eram primeiro chamados presbiteróis do grego, ou seja, esses que assumiam a coordenação, poderíamos assim dizer, da comunidade, que possuíam a administração da comunidade e até mesmo a referência na comunidade do ponto de vista da doutrina, era o chamado de presbiteróis, ou seja, do grego, que significa os anciãos, são os mais velhos. E daí, então, vem a palavra, hoje, que nós conhecemos presbítero. Presbítero significa, do grego, justamente o mais ancião, ou seja, o mais antigo. E daí, então, já primeiro, atribuímos e temos a palavra presbiteróis, do grego. traduzindo depois para o latim, nós temos também, justamente, o que nós chamamos na própria linguagem da igreja, o episcopos. O episcopos, ou seja, aquele, então, são nomes que indicam sempre a referência que aquela pessoa na comunidade tinha para que pudesse, então, dessa forma, ter como critério a credibilidade nele de podermos ter a doutrina cristã. Daí, então, nós temos os cinco grandes patriarcados. É claro que existem outras comunidades, por exemplo, existem as comunidades de Corinto, a comunidade da própria da Grécia, de Tessalônica, as cartas de São Paulo, por exemplo, que nós conhecemos, cada uma delas são endereçadas a comunidades que foram formadas por São Paulo. Porém, aquelas cinco, poderíamos assim dizer e elencadas aqui, são aquelas que, de fato, tiveram, possuíram um grande fluxo de cristãos. E daí, então, cada patriarcado havia o seu representante, havia o seu episcopo, havia o seu presbítero. E daí, então, nós temos a figura dos bispos. Cada um deles, então, nesses grandes patriarcados, nessas grandes comunidades, tinham essa missão que nós acabamos de dizer, de poder, então, anunciar, de poder falar da doutrina cristã e conservar a mensagem de Jesus para que, dessa forma, então, as catequesas pudessem ser desenvolvidas, para que a mensagem cristã pudesse ser ouvida e, ao mesmo tempo, pudesse ter a sua credibilidade aonde quer que fosse. só que acontece um outro fenômeno na vida da igreja muito interessante. Esses patriarcados, até então, até pelo próprio fato da comunicação naquela época, entre elas, ser um pouco escassa, ou seja, por meio de cartas, mas muitas vezes essas cartas demoravam meses para que pudessem chegar de uma comunidade a outra, cada comunidade possuía a sua estrutura, ou seja, ela tinha o representante que era justamente o sucessor apostólico, no caso, o bispo, e, a partir dali, então, todas as dificuldades que naquela comunidade se possuía recorriam àquele bispo, àquele episcopo, àquele presbítero. Chegou um determinado momento que nós percebemos, então, que a mensagem cristã começa a tomar ou a ser interpretada de uma maneira tal que estava interferindo, ou seja, estava comprometendo a essência da pregação dos apóstolos. Como nós dissemos no início, o sucessor dos apóstolos nas comunidades eram aqueles que tinham a responsabilidade de conservar o que o apóstolo havia deixado, mas que eles não tinham o poder de poder acrescentar ou de poder modificar aquilo que eles receberam diretamente dos apóstolos. Daí nós chamamos, então, de tradição. Porém, acontece que no meio dos cristãos, ou seja, daqueles que se convertiam ao cristianismo, muitas vezes, então, se começava a procurar respostas a certos questionamentos que, até então, quem sabe, não se encontravam até mesmo na própria pregação dos apóstolos. E daí, então, começam aquilo que nós chamamos de heresias. heresias, que do grego airesis, que significa separação. Ou seja, eram cristãos, então, que a causa de certas interpretações no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e à sua doutrina, se separavam da comunidade cristã para que pudessem formar outras subcomunidades em torno daquele que interpretava erroneamente, então, a mensagem de Jesus. E daí, nós temos, então, a primeira grande dificuldade na igreja no que diz respeito ao exercício do ministério de ensinar. Tudo isso que nós estamos falando, meus irmãos e irmãs, é para que nós possamos entender a partir do prosseguimento dos programas que nós iremos aqui apresentar, chegar ao que hoje nós estamos vivendo. Estamos acompanhando o desenvolvimento dos dias e das semanas no qual o Papa Bento XVI até o dia 28 de fevereiro é o nosso Papa e quem sabe até nessas exposições podemos tirar algumas dúvidas no que diz respeito ao próprio tempo que nós estamos vivendo neste momento e a partir daí começamos com certeza da história que é muito interessante e a partir dela nós entenderemos muitas coisas que hoje vivemos na igreja e que ainda conservamos apesar de mais de dois mil anos de história. que esta bênção possa chegar até você meu irmão e minha irmã e que dessa forma então o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude sempre a acreditar no quanto Ele é presente na vida da igreja. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto